Alô, garotada! Então, como a gente já havia combinado, toda quarta tem jh, hashtag tqtjh, é claro. E eu falei pra vocês que teríamos poesia. Então vamos lá, porque eu criei um tipo de poema diferente. Poemas em 5 segundos, então vamos lá. Primeira dose. Quanto menor for o tempo do amor, mais ele será do corpo. Naquele dia eu me encontrei comigo e me perguntei, você é o famoso quem mesmo? Evoluir, evoluir é bom. Pena que nos tornamos estranhos de nós mesmos a cada minuto. Mais uma então. Então, como é que você pode amar alguém como sempre e como nunca ao mesmo tempo? Veja bem. Pra encerrar a parte poética. As mulheres já nascem prontas. Já os homens vivem aprontando. Há controvérsias. Segue o baile. Toda quarta tem jh, tem música, tem informação, tem um monte de coisas. E não esqueça, sábado, 15 horas na dinamicofm.com, Freud Explica FM. É, apresentando a Lê Convida, o CD e mais outros convidados no nosso palco nacional independente. Então vamos juntos, a partir de hoje, 6 da tarde, no Youtube. TQTJH, hashtag TQTJH, no Youtube. Então vamos lá. Como é que era mesmo? Eu tenho andado por aí última noite. Procurando meu caminho, meu amor E tenho conhecido tanta gente Sem mel, sem sal, sem gosto, sem sabor Tenho que confessar que todo dia, quando vou a luta Vou seguindo, de cara peito a perdo, com alma limpa Sorrindo, vou na boa, tudo que faz Sempre com você, J.H. O Comendador Ao seu dispor O melhor brownie do cacá Esse que é o brownie do cacá Não, é aqui, cara, assim, ó É assim que a ponta de aqui, ó, viu? Pô, nem, ó, ali, ó, diz Brownie do cacá Cacá, não é cacacá, não, é o cacá Cacá Cacá, brownie do cacá Você pode chegar Que aqui temos o brownie do cacá Cacá Cacá, cacá, cacá Até breve Tchau, 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 tchau